Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o canção me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vir ao relax Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o exame Quero ouvir Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Quem sabe Quero ver Todo mundo ganhando Com o bebê Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como o marido Pois desse jeito Ai, eu não aguento não, meu Decida Não pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Ai, beleza, rapaz! Tarde dividida e sonhei com você! Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Aô, André! Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me reconstruir Neste teu olhar Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar E o que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontro Tô arrepiado Tô arrepiado, né? Libertar Libertar O beijo A boca Quando o sol Amanhecer Amém A jovem Amém 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 E aí, quem conhece? Amém 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 Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e me enxou E é que é isso? E a emoção Se matando a paixão recolhida E um delírio de felicidade Em somluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transforma no mundo Me logo desaparecer Em menos de minuto Você se transforma no mundo Eu logo desapareço Quando acordei não te vi Do que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, quando é maravilhoso Sonhar com você Amor, onde é triste Deixa eu gostar E não te ver Pai, muito obrigado, gente Coração Agora é a carta Já vamos? Vai lá, vamos lá Essa música é a preferida do Ratinho Seu pai falou pra mim É, o Ratinho adora essa música Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar E quando você ler o horror Está bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perda, linda Perdão, amiga São coisas que acontecem Nos meninos Pois eu não vou mais voltar Quero ver isso agora E como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre eu quero a casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso eu decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha não vou mais No portão da minha casa Como se eu tivesse ar Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dele um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam como pedra E era só me escutar Ela enxugou minhas lágrimas Com um beijinho E revelou que já sabia Mas queria Revoar E como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre eu quero a casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso eu decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Por favor, cancela Mas sozinha não vou mais E como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre eu quero a casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso eu decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha Não vou mais Ai papai E aí E aí, vem Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me abraçar Por que isso foi verdade? Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Vem Que coisa linda, gente Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou desistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Que coisa linda, gente Olha, repito Segunda vez que eu repito Para o meu coração Então já saía Vem Vamos Legenda por Sônia Ruberti